Meu Deus galera, parece que mataram o bebê aranha e ele era muito fã do Itchacoisa É, bem feito, bem feito seu lixo, toma essa Penny White, você merece Ah, Homem-Aranha, me bota no chão, eu vou cair daqui Peraí, o Itchacoisa tá aqui atrás e o Homem-Aranha colocou ele preso ali em cima pra ele cair Ei, Homem-Aranha, por que você tá fazendo isso? Brick, eu tenho que me vingar do Penny White, ele matou o meu filho Tá, tá, você tá certo, mas peraí, pega leve, às vezes nem foi ele, Homem-Aranha Ah, é claro que foi ele, eu tô com muita raiva, eu vou derrubar ele ali de cima Ah, alguém me tira daqui, eu vou cair lá embaixo, por favor, alguém me tira daqui Peraí, Homem-Aranha, relaxa, deixa eu descer o Penny White, Penny White e pula que eu vou te pegar Ah, ainda bem que você me ajudou, obrigado Ei, você é um vacilão, você tá ajudando um vilão e um vilão que matou o meu filho É, Homem-Aranha, eu já falei que não fui eu, você tá me deixando com raiva Ei, peraí vocês dois, a gente vai ter que fazer uma investigação e descobrir quem matou o Bebê-Aranha Falando nisso, se você quer ver mais vídeos de investigação, é só você clicar no card que tá aparecendo agora aí Que você vai ver a playlist completa de descobertas de quem matou Mas mano, a gente vai ter que solucionar esse mistério, porque o Penny White tá prestes a atacar o Homem-Aranha Aí, quer saber, eu não vou perder mais tempo, toma essa, teioso otário Haha, tchau Brick, valeu Ei Penny White, peraí Penny White, volta aqui, volta aqui Ah, droga mano, agora a gente tem duas pessoas mortas Peraí, o Homem-Aranha parece que ainda tá vivo, ele só tá com batimentos fracos Mas o bebê realmente morreu Ei, coloque as mãos onde eu possa ver, seu vagabundo Ah, peraí, mas por que, o que que eu fiz? Você vai ser preso por ter matado o bebê-aranha e batido no seu pai, Homem-Aranha Ai, droga, a gente vai ser preso injustamente por um crime que a gente não cometeu Não cometeu, né seu imbecil Você vai ser preso por ter matado um bebezinho Como pode um homem matar um bebê? Que coisa horrível Nossa, isso é tão cruel, eu vou te levar pra prisão Ah, 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 não, droga Ah, o Pennywise se foi E aquele Brick que liberou ele Ah, e o meu filho tá morto Quer saber, eu não vou conseguir Eu não vou conseguir desvendar esse mistério sem o Brick Eu vou ter que pedir a ajuda dele Para poder descobrir quem fez isso e pegar aquele Pennywise Ah, droga, ele deve ter ido pra prisão Uhul, vamos salvar o dia e tentar sobreviver aquele palhaço Pennywise Caraca, a vida no cárcere não é nem um pouco bacana Então é melhor você não fazer nenhuma besteira na sua vida, né? Bom, tamo preso aqui, não tem muito o que a gente fazer, né? Ah, legal, entrei aqui... Ah, ó, a porta tá aberta Brick, Brick, sai daqui, eu preciso da sua ajuda pra gente tentar pegar o Pennywise Pega, Homem-Aranha, você entrou aqui na prisão? Como é que você fez isso, cara? Me tira daqui, por favor, eu não fiz nada daquilo, você sabe Eu sei, mas eu tava nocauteado, pera aí, eu vou quebrar essa porta Ah, pronto, agora é só a gente sair daqui Bora, 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 bora Caraca, galera, finalmente o Homem-Aranha conseguiu liberar a gente E agora a gente vai ter que pegar o Pennywise Aquele filho da mãe que causou todos esses problemas Eu não sei nem por que eu fui tentar salvá-lo Ele é um vilão Brick, olha só, a entrada do esgoto do Pennywise é aqui Mas eu prefiro que você fique aqui na porta enquanto eu entro lá Você fica de vigia pra não deixar ninguém entrar e ninguém sair desse esgoto Beleza, Homem-Aranha, boa sorte Entra lá dentro e acaba com aquele Pennywise Deixa comigo, meu camarada Ah, é melhor eu ir na boa Porque esse Pennywise deve ter tudo armado Uma cilada aqui dentro pra mim Cacilda, esse esgoto é muito nojento Tem um morango desenhado na parede Ah, e tá escrito Eu vou matar o aranha Deve ter sido ele mesmo que pegou o meu filho Eu não sei por que eu fui deixar isso acontecer Eu perdi o amor da minha vida Que era o meu filhote Eu vou me vingar, Pennywise Você é o palhaço mais idiota do mundo Deixa eu ver essa porta Parece que ela está trancada Ah, aonde será que fica a porcaria do Pennywise, hein? Boa, filho Você tá parecendo o papai Tá bonitão Papai, mas eu não quero ser vilão Eu quero ser um super-herói Igual meu amiguinho da escola O bebê-aranha Bebê-aranha? O filho do Homem-Aranha? É, papai Ele é muito gente boa E a gente joga muito futebol Ah, droga Olha só, pirralho É bom você querer ser um vilão igual o seu pai Senão você vai pagar Ah, tá bom, papai Desculpa Eu vou ser um vilão sim Eu vou matar pessoas Roubar tudo E usar armas É, legal É isso que vilões fazem Pessoas do mal Galera, isso é muito triste Só pra parar pra pensar Que isso acontece na vida real Em muitas famílias A gente tem que orar Por todas essas pessoas Que seguem o caminho ruim da vida Mas pra isso Nós precisamos ser pessoas boas Para derrotar o mal que tá aqui Então se você é uma pessoa boa Eu quero que todo mundo que tá assistindo o vídeo Vai no seu pai, na sua mãe Ou seja lá quem for E dá um abraço E fala que ama essa pessoa Bem agora, tá bom? E agora Bora ver o que o Homem-Aranha vai fazer Com o Pennywise e esse bebê Ai, meu Deus Que cruel Ei, Pennywise Eu não vou deixar você influenciar essa criança Pra ser vilã Ah, aranha Isso mesmo, Pennywise Esse bebezinho agora Tá nas mãos do Conselho Tutelar do Aranha E eu vou adotar ele Para ser o novo bebê-aranha Pennywise Já que você matou o meu filho Eu vou te derrotar Toma essa Seu super vilão Nossa Tio Aranha Você é demais Você derrotou o meu papai Que é um super vilão E agora eu posso seguir O caminho do bem Exatamente isso Bebê Pennywise E agora vem aqui Porque nós vamos sair desse esgoto E ir para a nossa nova casa Yes Eu vou ser finalmente uma criança feliz E ninguém vai me chutar Brick, brick, consegui Eu derrotei o Pennywise E ainda salvi a criança Nossa senhora Ufa, Homem-Aranha Graças a Deus Deu tudo certo E gente O Homem-Aranha conseguiu sobreviver ao Pennywise E ainda derrotou ele Para ficar com o filho bebê Eu espero que vocês tenham gostado Apesar da triste história de morte Do bebê-aranha É... enfim Papai, papai Eu tô vivo Peraí Hã? Mas você não tinha morrido o bebê-aranha? Não Isso tudo foi um pano Que eu fiz com o bebê Pennywise No recreio da escola Para que ele fosse adotado por você, papai Porque o Pennywise Estava maltratando ele Caraca Que criança esperta Mas se você gostou desse vídeo Eu tenho certeza Que você vai gostar do vídeo Que tá aparecendo na tela agora Onde a gente descobre Quem matou o bebê-aranha Dessa vez é de verdade Infelizmente ele morre Enfim Vai deixando seu joinha Se inscreve Um beijo Um beijo Do Brick Go Até a próxima E tchau